Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Vou ensinar pra vocês fazer essa belezinha de florzinha hoje aqui pra vocês aplicar aí nas peças de vocês. Essa aqui tá feita com o fio Charme, mas vocês podem fazer com duna, com barbante, dependendo da peça que vocês forem usar essa florzinha. Ó, ela é bem facinha, presta atenção. Você vai pegar o seu fio, né? Aqui eu tô usando o Charme, tá? Sobrinhas aqui, o Charme. Essa cor aqui é a 4146. Você pode usar que você tiver em sua casa, tá bom? Ó, e essa agulha aqui é 2. Aí, eu vou pegar aqui, ó, o meu fio e vou passar aqui por entre os dedos, olha só. Vou segurar, vou fazer meu anel mágico. Venho aqui, ó, por baixo do fio da frente, busco o fio lá de trás, dou uma girada e prendo. Prendi? Agora, eu já posso tirar meus dedos, olha só. E agora, aqui você vai fazer, ó, 12 pontinhos baixos aqui dentro, ó. Primeiro. Segundo. Terceiro. Até ficar com 12, tá? Ó, tem meus 12 pontinhos aqui, ó, 12 pontinhos. Você não conta com aquele que prendeu, não. Aquele que prendeu lá, você esquece ele. A partir dele, você faz 12, tá? Vou puxar aqui pra fechar meu anel mágico. Aqui, você não ajusta 100%, porque senão depois fica ruim pra você trabalhar esses pontos aqui, tá? Aí, você vai vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo. Vai tirar aqui como ponto baixíssimo, ó. Deixa. Ó, tirei aqui como ponto baixíssimo. Aí, eu vou subir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Eu subo quatro aqui, porque eu conto um aqui como ponto baixo, tá? E mais três pra dar altura. Vou enrolar duas vezes na agulha, venho no pontinho seguinte, ó. Vou fazer ponto alto duplo, ó. Tiro uma vez. Tiro duas. E tiro três. Ó, enrolo de novo. Vou no mesmo pontinho, no mesmo lugar onde eu fiz o ponto, ó. Tiro uma vez. Tiro duas. Tiro três. Enrolo duas vezes. Aqui, ó. Desse jeito. Então, aqui eu tenho três pontos altos duplo no mesmo lugarzinho. Vou fazer três correntinhas. Venho no próximo pontinho, ó. Não é no mesmo lugar, é no próximo. E prendo com um ponto baixo. Prendo com um ponto baixo. Faço três correntinhas, ó. Ó, três correntinhas. Minha florzinha tá desfocando a flor principal. Ó, enrolo duas vezes. Vou aqui no ponto seguinte. E tiro uma vez, tiro duas, tiro três. Enrolo duas vezes, vou no mesmo lugarzinho. Sempre os três pontos altos duplo, você vai colocar eles no mesmo lugarzinho, tá? Pra fazer a pétalazinha. Ó, certo? Aí, agora, você faz de novo, ó. Três correntinhas. Vou aqui no ponto seguinte e prendo. Três correntes. Nós vamos ficar com seis pétalas, tá bom? Ó, enrolo. Vou no ponto seguinte e vou fazer três pontos duplos no mesmo lugar. Nanda, posso fazer com barbante? Pode. Posso fazer com linha clé? Pode. Posso fazer com... Pode fazer com o fio que você quiser. Vai da peça que você tá fazendo, vai testando. No teste, é bem rapidinho pra fazer. Ah, eu vou ver se fica bom aqui com o fio amigurumi. Deixa eu ver se fica bom aqui com o fio barroco seis, com o fio quatro. E assim, você vai fazendo, ó. Ó. A gente vai ficar com seis pétalas, tá? Olha aí, ó. Tem seis pétalazinha. E a minha última correntinha aqui, da última pétala, eu prendo aqui, ó. Nesse ponto baixo. Aí, eu faço um pontinho baixíssimo. E aí, eu puxo aqui a laçadinha. Aqui, eu corto. E aqui, eu vou puxar, já cortei, ó. Aí, tá aqui pra frente. Aí, eu vou com a minha agulha aqui por trás, ó. Ó. Vou com a minha agulhinha aqui. E busco essa pontinha... Ou ela tá ali, do outro lado, aqui que ela tá. E busco essa pontinha aqui, ó. Aí, aqui, eu ajusto o anel mágico pra fechar, ó. Ficar fechadinho. Dependendo do que você for fazer aí com a sua florzinha. É só dar esse nozinho aqui, ó. Se você for fazer alguma coisa que é de prender com as pontinhas, você já deixa as pontinhas já pra você usar, né? Aí, aqui, você pega e faz isso, ó. Ela termina, assim, toda bagunçadinha, né? Mas, você pega e ajeita ela aqui, ó. Ó. Uma dica hoje pra vocês que querem dar um mimozinho pras clientes de vocês. Essa florzinha aqui, se vocês fazerem ela com o barroco no meio seis ou com a duna... Ela fica um tamanzinho legal pra fazer chaveirinho. Aí, você compra aquela argolinha que vem um monte no saquinho. Faz os chaveirinhos pras clientes de vocês, ó. Passa o endurece. Ó, então, fica fofo. Essa pérolazinha aqui, ó, é a número cinco. Você só... Eu peguei, eu não costurei essa pérolazinha. Eu coloquei com cola de silicone, tá? Que eu já testei cola de silicone segura. Outra cola eu não testei ainda, mas a cola de silicone segura e eu testei. Vocês podem costurar com a sobrinha, tá? A minha... Essa pérola aqui tem furo, ó. Certo? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado da aulinha rápida e fácil. Tchau, tchau.